Galera, eu tô com muita vergonha de ter feito aquele review errado até agora. Eu tô me sentindo tão idiota que eu assinei o Globoplay pra ver aquelas séries policiais brasileiras, sabe? Mas sério, gente, eu me senti mal de verdade. Muito obrigado por ter assistido e ter me zoado naquele vídeo, porque eu mereço. Mas vamos falar do imbrochável John Wick 4. A banda do Zé Pretinho chegou. Quando alguém é mentirosamente bom em alguma coisa, a gente chama de Zé Pretinho. Mas esse John Wick, hein? Eu acho que o verdadeiro Matrix Resurrection é esse filme. Porque Keanu Reeves é o escolhido. Eu tinha assistido o primeiro filme da saga, acho bom. O segundo filme eu achei mediano e o terceiro eu não terminei. Eu comecei por algum motivo e eu não terminei. E fui assistir o quarto no cinema pelo hype, só isso. E olha, o bagulho é bem feito. Vale o seu dinheiro e apagou a minha língua. É, tá bom. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like e se inscreve. Deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal de três maneiras. Você pode ser um membro clicando aí no botão Seja Membro. Pode deixar um Super Valeu, um Super Seeker ou um Super Chat. E também fazendo o Pix no valor que o seu coração mandar e o QRS que está na sua tela. Tira o escorpião do bolso e bora pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. O canal que cresce mais do que pança de quarentão. Uma coisa que você já percebe de cara nesse filme é que o diretor, nesse quarto filme, que é o Chad Stahelski, ele conseguiu se encontrar. A tal da assinatura que eu tanto falo, ele conseguiu nesse filme. Tem vários aspectos que consolidam o Chad Stahelski, nesse aspecto que eu digo sempre pra vocês que é importantíssimo. O filme não é apenas um filme de ação. Ele é um filme de ação muito bem assinado. E essa assinatura vai desde as cores fortes até essa ambientação europeia, sabe? Essa coisa meio mofada que ele quis passar. Muito megalomaníaca, mas muito de bom gosto. Combina com a breguice que o filme quer passar. E ele se encontrou principalmente na distância da filmagem das cenas de ação. Você percebe que é uma assinatura dele agora. E eu acho que consolidou pra ele. Tomara! Esse review será sim sem spoilers, tá? Pode assistir tranquilo que eu não vou falar absolutamente nada estrutural do filme. Aham, sim. Eu quero que vocês assistam sem saber o que acontece nele mesmo, de verdade. Apesar de 90% do filme ser ação, até na ação eu posso estragar alguma coisa pra vocês. Mas eu não vou. Aqui a gente tem que aplicar desde o começo a suspensão da descrença. Porque esse filme, ele não é um filme de ação realista. Muito pelo contrário. Talvez é a coisa mais parecida com um jogo de videogame que você vai encontrar hoje. Ele bebe muito da água daquela trilogia The Rage, né? Que é aqueles filmes tailandeses. Eu não assisti o terceiro, eu sei que saiu. Mas tem o primeiro e o segundo que são excelentes. Tem o Rage e Rage Redemption, alguma coisa assim. Talvez uma das poucas coisas que eu vou falar mal que eu não gostei nesse filme é que ele tem um clichê que eu não gosto. O vilão aqui, que é o Bill Skarsgård, né? O Itch. É um cara legal no filme. Ele tem uma personalidade boa. Porém, ele tem aquele sotaque europeu, sabe? Falando inglês. Eu não gosto disso. Ou fala a língua nativa. Se eu não me engano, ele é sueco, né? Ou fala a sua língua nativa. Ou não usa sotaque. Porque ele não tem sotaque, né? O ator. Então, não usa. Fica esquisito. Eu não gosto muito daquele sotaque do inglês. Nem o russo. Nem o sueco. Nem o japonês. Enfim. Isso acontece algumas vezes nesse filme. Mas tudo bem. Esse filme não é nenhum Scorsese. Ele não se propõe a ser isso. O diretor te dá nos primeiros minutos do filme o que 99% das obras hollywoodianas não querem mais te dar. Que é o homem sendo homem. Machista. Mulheres sendo mulheres. E não a troca. Que é a emasculação masculina e a masculação feminina. Com forte influência do movimento feministein. Isso já diferencia de cara esse filme do John Wick. Ele é náxico. Agora eu consigo entender o motivo de tanto alarde e notas altas desse filme. Juro por Deus que eu não estava conseguindo entender. Eu achava que era um exagero. Não é. Eu pensei que era a época que ele foi lançado. Se ele estava se dissociando um pouco das características dos filmes. Por isso que as pessoas estavam gostando demais. Mas eu tive que assistir o Top Gun Maverick para entender que ele era um filme quase perfeito. E nesse filme também. Para o que ele se propõe ele é quase perfeito. Mas ele é sim um filme muito acima da média no quesito ação. Você ainda encontrar um filme desse. Uma produção dessa. Uma execução dessa. Sem a emasculação. É encontrar ouro. E esse filme também não pertence ao Baranga Verso. Porque você tem mulheres femininas e bonitas no filme. E não são Mary Suss. Como essa crítica é sem dado nenhum para anumelar a sua experiência. Outro aspecto que eu gosto muito de salientar. E eu já comecei falando para vocês. É a experiência visual que esse filme vai te trazer. A paleta de cores que o Chet Stahelsky usa é muito legal. É uma coisa ali meio anos 90 neon com modernismo. Poluição visual. Eles conseguiram fazer desse capítulo 4 até diferente dos demais da série. Nesse quesito visual. Eu acho que ele buscava essa identidade e ele agora conseguiu. Acho que é uma das coisas mais difíceis de um diretor. Você buscar a sua identidade. Alguns já nascem com esse tino. Tipo o James Cameron tem a mesma identidade visual azulada em todas as suas obras. O Nolan, aquele excesso de profundidade nas cenas. Então ele se encontrou aqui o Chet. O primeiro personagem que já me deu a impressão que você tem que realmente suspender a sua descrença. Foi o personagem do Donnie Yen. Você já entra no mundo das HQs aqui. Porque o Donnie Yen é aquele cara incrível que fez a trilogia do Ip Man. O mestre do Bruce Lee. Eu adoro esse ator. Ele luta mesmo. Ele é muito bom no Kung Fu. E ele faz um cego nesse filme. Meio que um demolidor. Meio que um Daredevil. E funciona no filme. Mas você tem que logicamente entender que isso é um filme praticamente de HQ. O primeiro filme do John Wick era bem mais próximo da realidade. Apesar da Zé Pretice. Mas dentro desse contexto que essa saga virou. Um cara com esse tipo de super poder foi muito legal. O filme aderiu aí a uma temática de videogame dos anos 90. Dos Bri de Ru. Pra quem não sabe, Bri de Ru é os Brigas de Rua, né? Que eram muito famosos aí nos anos 90. Final Fight, Combat Tribes, Double Dragon. Até anos 80 aí. Mas você percebe que esse diretor tem uma forte influência desse segmento. Porque você tem os capangas, subchefes. Você tem os inimigos elite. Você tem os chefões. Sabe? Essa classificação e dificuldade é muito legal. E é engraçado que um filme testosterônico, fascista, né? Como esse consegue ser muito mais inclusivo do que um filme cheiroso. Um filme woke. Porque a gente vê que os filmes, né? Na parte asiática, né? Da diversidade. Eles desprezam completamente o japonês. O tailandês. É só o chinês que tem vez. E nesse filme não. A gente tem todo mundo ali. Inclusive mostrando a honra japonesa. Que eu sempre gosto de ver isso em filme. Mas pode perceber mesmo. Na Marvel, né? Você só tem participação chinesa de orientais. Você não tem de outra etnia, né? De outro país. De outra origem. É só chinês. Mas é porque ali o papai paga, né? Papai pagou. Ganhou até Oscar. Mas acho que a maior característica desse filme. Que tá fazendo até os cheirosos. IGN deu 10. Dar notas altas. Não são todos, né? A gente sabe que já teve uma daquelas coisas falando do filme ter muita testosterona. Já teve, né? A gente sabe que isso já aconteceu. Mas não se trata somente dessa testosterona, do homem sendo homem. E sim também do heroísmo do protagonista. E você percebe que aqui profissionais fizeram as cenas de ação. Tanto na parte da coreografia, como na parte dos dublês. O Chad Stahlowski era um dublê. Então você percebe que tem um cara com know-how ali. E o que a gente tá vendo é essa diversidade entrando em obras como Anéis de Poder. Que coloca capoeira lá num elfo. Porque como trocou a cor dele, ele tem que lutar com a poeira. Uma coisa extremamente racis. É, ué. Mas é uma opção de pauta. Então esse filme, como ele é feito por profissionais, a gente não vai ter aquelas cenas ridículas. Como, por exemplo, claramente a deficiência em Tor, Amor e Trovão nas cenas de ação. Porque foram coreografadas pelo Taika Waititi, que não tem experiência. A não ser na comédia, na construção de roteiro, no drama. Você vê que fica bicheira. E aqui não. Aqui é gente de gabarito altíssimo fazendo as cenas de ação. Isso faz muita diferença. Olha o Matrix, gente. Olha o que aconteceu com o Matrix sem uma coordenação boa nas cenas de ação, luta e efeitos. Olha que lixo que ficou. Temos uma personagem feminina nesse filme que é muito bonita e ela apanha muito. Ela perde no mano a mano pra maioria dos homens ali, porque ela é mais fraca. A biologia, infelizmente, ela não mente. E isso já desqualifica ela como Mary Sue. Mesmo ela sendo uma assassina treinada, ela usa os meios necessários para repelir a agressão atual ou iminente. Tem um artigo no Direito que fala isso, né? Que a gente não usa mais. Mas ela usa o que tem na mão proporcional pra repelir a agressão. Olha que conceito lindo. Sem contar, como eu falei, é bonita e delicada. É feminina. Outra cena maravilhosa desse filme é que as cenas são longas e distantes. Poucos cortes, sabe? E os ângulos são excelentes, são muito claros de tudo aquilo que tá acontecendo. Você não tem aquelas câmeras desorientadoras que te deixam tontos, ficam mudando toda hora pra dar a impressão da ação. Você tem a ação. A câmera é quase estática. O forte do filme é a coreografia. O filme em si, ele é um pacotão de ação. Isso em si não faria dele um filme bom. Porque ele precisa também de cenas paradas pra dar a liga entre uma cena de ação e outra, certo? Certamente que sim. Mas os diálogos também são muito bons. Eles são elegantes. Tudo funcionou. Eles conseguiram colocar personagens interessantes, cenários muito bons. O filme usa pouquíssima CGI apenas no retoque ali. Principalmente nas cenas de coreografia, você percebe que uma hora ou outra retoca. Claro, mas é muito pouco. Esse John Wick, você pode falar o que você quiser, mas que ele é um marco dos filmes de ação, ele é. Mesmo sendo canastrão. Como todo filme de ação, de certa forma. É uma ódio aos filmes do Bruce Lee com as devidas atualizações. Eu vou falar de um personagem aqui que está nos trailers e também nos curtas que apareceram desse filme. Que é o Scott Adkins, né? Que está gordão e asmático nesse filme. Uma mistura de Kingpin do Daredevil com o Pinguim do The Batman. E é legal que ele ficou aquele subchefe que acaba brigando com o posto de melhor personagem do filme com o chefão final. Ou mesmo o do Kung Fu Cego, que foi muito bom também. Então, excelente personagem do Scott Adkins, gente. Tanto na maquiagem como na execução dele. Ele acha que é o personagem mais engraçado do filme. Ele é dono de uma balada meio no ar, sabe? Que tem umas cascatas ali, umas águas. Todo mundo fica dançando no meio das cenas de ação. Muito bom. Você percebe que esse filme tem ali uma veia de diversão mesmo. Porém, ele tem uma cinematografia muito sólida. Uma fotografia incrível. Ambientação e personalidade em cada personagem que passa pelo filme. Teve um trabalho ali. Estamos falando de um filme pipoca de ação com essas características. Então, é um plus. Ele se encontra no exagero. Eu sempre falo dos filmes minimalistas, mas esse filme se encontrou nesse exagero em tudo. Voltando um pouquinho só ao Scott, eu acho que uma das melhores coreografias de luta desse filme são esse embate do John Wick com o Scott Adkins. Que manja muito, né? Cara do kickboxing a vida inteira, manja muito. Podemos sim dizer que esse é o verdadeiro Matrix Resurrections. Porque, além de ter um estilizado Kung Fu no filme, nós temos a participação de Laurence Fishburne contracenando algumas vezes com o Keanu Reeves. Coisa que a gente não viu no último Matrix, né? Sorte do Laurence Fishburne que ficou de fora daquela produção. Nesse filme, o John Wick é totalmente um super-herói. Porque eu contei que ele morreu oito vezes nesse filme. Suspensão de descrença total. Mas ainda acho que ele não chegou no patamar do Velozes e Furiosos que usa muita CGI pra fazer as cenas forçadas. Nesse filme, pelo menos as cenas forçadas são feitas com dublês. É que é tanta wokefic vagabunda fazendo cena forçada como se fosse realista e maravilhosa que esse filme se torna um clássico instantâneo. Esse capítulo 4 faz muito bem esse equilíbrio, sabe? Aí você acaba entendendo que não tem como falar mal desse filme. Você pode até não gostar, ação demais. Mas ele tem um bom gosto na execução das cenas de ação que não dá pra falar mal. Você tem uma cena ali no balão em frente ao arco do triunfo. A cena é majestosa. A coreografia é incrível. Você fala, isso aqui é o ápice do filme. Não é possível. E não é. Sério, gente. Ele mata umas 100 pessoas nesse arco aí. Eu tava contando que eu acho que o filme com o herói individual eu acho que foi que mais morreu capanga. Eu devo ter contado ali uns 500. Mas deve ter algum site que faz essa conta pra gente. E esse filme é progressivo. A próxima cena dessa do arco do triunfo é uma cena interna que ela é filmada de maneira isométrica. E é uma das coisas mais legais da história do cinema de ação. E pra quem jogou videogame como Shed, danadinho, é muito copiado da visão isométrica de muitos jogos. E vai lá o John Wick matando a galera sem trocar de câmera. Ele tá com uma dose incendiária. Que coisa maravilhosa. Não vejo a hora de ver essa cena de novo em casa em 4K. Deve ser incrível. Nós temos ali um embate maior com um personagem que eu não comentei muito. Mas é um assassino que tem um cachorro. É uma das coisas mais importantes desse filme, tá? E eu posso dizer também que esse filme é o melhor filme com gente rolando da escada da história. Impossível não ter esfolado meia dúzia de dublê ali. As cenas são incríveis. O pessoal rolando mesmo, sabe? Claro que o Keanu Reeves não se propôs a fazer isso. Mas o efeito visual do rosto dele encaixou muito bem ali. Mesmo não querendo fazer spoilers, mas assim, não é spoiler importante. Tem uma cena de vingança do cachorro que talvez seja o alívio cômico desse filme. Ele não tem comédia. E essa cena chega a ser engraçada e muito satisfatória. Vocês vão gostar. É uma cena que tem ali com um cachorro. Que remete ao primeiro filme, claro. O filme da bosta de 5 mil dólares, lembra? A batalha final tem dois detalhes muito legais. Primeiro que é a homenagem ao Faroeste. Em que Hollywood fez muito bem. Bem como o cinema italiano. E esse purismo hollywoodiano de homenagear obras de homens lá atrás acabou. E esse filme traz de volta. E também traz pra gente a ideia de que vai ter um próximo, né? Que esse era um filme meio sim. Ainda bem que agora eu quero mais cenas de ação como as desse filme. Fiquei exigente. Vocês fizeram um marco? Como é que a gente faz agora? E se possível, ainda mais inspiradas. Se não do mesmo nível. Minha nota pra essa gratíssima suspeita é um eloquente 9. Ele tem alguns defeitinhos ali que eu não gostei. Porém, é um filme muito acima da média. Ainda mais pra dormir em 23, né? O ano da pós-graduação da Lacri-Crie. Dá sim pra considerar que esse é o verdadeiro Matrix que deveria ter saído. Porque ele é uma ficção. Ele é um filme de super-herói também. E esse filme acaba colocando o Chad Starhowsky no meu radar aí. De qualquer produção que ele fizer, eu vou querer ver com a Léviu. Que cara bom. E a pergunta aí final, que não quer calar, é que se propõe esse canal. Tem Lacri? Eu não quero ser excessivamente preciosista, né? Nesse aspecto. É claro que nenhum filme é isento. Mas eu vou colocar aqui o meu carimbo de Lacri-Free pra esse filme. Porque mesmo as coisas que daria pra dizer que é Lacri, elas têm alguma construção. O que já meio que descaracteriza o Lacri. Mas não tem Feministin de pauta. Não tem LGTB de pauta. O que tem no filme é orgânico. É bem feito. E só por esse filme estar totalmente na contramão dos filmes dos últimos três anos, já é o suficiente pra colocar ele no topo das produções até agora. Esse filme se tornou uma pedra no sapato do Tom Cruise, que vai lançar um Missão Impossível, né? Esse ano. E além do Tom Cruise, que vai ficar com essa pulga atrás da orelha, nós temos o James Bond, que enquanto não decidir o seu pronome, a cor que vai ser o James Bond, se ele vai ser uma LGTB, lesbiquê, careca... Ninguém sabe. E aí nisso, assim como bem disse a Ana de Armas, a Hollywood vai perdendo seu prestígio. Obrigado, Shad Starhelsky, por andar nessa contramão. Veremos a boa briga com o Tom Cruise ainda esse ano. E o anexo é que ele é muito diferente de Top Gun Maverick, tá, gente? Top Gun Maverick ainda é um filme mais polido do que esse. Esse é um filme mais de diversão. E pra finalizar, eu não entendo até agora por que esse filme ganhou nota 10 no IGN, sendo que nenhuma Feministin foi a protagonista. Não tem personagem Mary Sue, não tem pauta. Eu acho que invadiram o sistema, a intranet do IGN e fizeram esse review por eles. Não é possível. Não faz sentido o IGN ter dado 10 pra esse filme. Não faz. Viva a testosterona, viva Shad Starhelsky, viva Keanu Reeves. Um filme de homem para todos. Sem frescura. Terminando esse vídeo, falando pra esse game que ficou passando ali atrás. Eu coloquei um jogo de tiro, né? Todo temático aí, fazendo sentido. Nesse caso é o Metal Slug 5. Por que eu coloquei o quinto, eu não coloquei o primeiro? Todo mundo conhece o Metal Slug, né? Um jogo muito conhecido da SNK. Do Neo Geo Fortão. Esse jogo é um dos últimos da saga a ter usado realmente o processamento do Neo Geo. O pixel art do Neo Geo. E ele trouxe pra mim uma surpresa que foi a trilha sonora, que foi introduzida ali um som mais pro metal. Por isso que eu gosto muito desse jogo. E eu vou deixar uma dica pra vocês de como vocês jogarem esses jogos de Mami, que você teria a possibilidade de continuar e de crédito infinito. Não é legal isso, né? Comecem colocando 20 créditos no jogo que você quer jogar. E depois diminuam pra 10 quando vocês já tiverem bons. Isso vai trazer um desafio, uma satisfação de você jogar esses jogos. Porque às vezes você não vai terminar ele. Não é legal isso? Acho que videogame é desafio, né? Então fica aí uma dica que eu faço pra jogar esses jogos. Eu vou lá, taco 10 créditos e tenho que terminar o jogo. Te vira, nego. Valeu? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Porque tem muita gente reclamando que tá desativando. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar a suvacuda de cabelo em pé. E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Filhinho chorando. E tem vários aspectos que consolidam o Chats... Que consolidam. É claro que a gente tem que... Aqui a gente tem que aplicar desde... Ele lembra muito daquele filme da... Ele lembra muito daqueles filmes... Ele... Ou... Calma... Enfim, enfim... Aí tá. Ela usa os meios necessários para repelir a sua... Ela usa os meios... Ela usa os meios necessários para re... Ele é dono ali de uma balada meio noir, sabe? Aquela coisa... Ele é dono ali de uma palada... Ele é dono de uma palada... Obrigado, Shad Starry. Obrigado. Dá sim. É, dá sim. Dá sim. É, dá sim. É, dá sim. É, dá sim.